Fala galerinha, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e eu estou trazendo novidade para vocês Trazendo aqui Dragon Balls Fighters Deixa eu ver aqui o gráfico, está tudo no máximo Modo de janela não Modo de tela cheia Sei Vamos lá jogar um pouco Vou tomar uma costa aqui porque eu não estou muito acostumado né Jogo a primeira vez Até acostumar com isso aqui Vamos no modo treino só para verificar os botões e tal Depois a gente entra em uma batalha séria Esse jogo está bem bonito Scratch scenes e tudo mais O desenho dos personagens estão bem feitos Se eu ver com quem eu vou Deixa eu ver com quem eu vou Só para treinar mesmo Só para treinar mesmo Só vi uns episódios Mas Deve ser legal pelo estilo do Goku Vamos ver em O gráfico realmente impressiona Olha só Vamos lá Vamos lá Chope fraco Magia Um ataque forte Um ataque médio Como sempre Como sempre No jogo de outra Dá para você unificar os três Nossa aqui é tão simples de uma batalha assim né Hum Só tem um problema É curta distância Para você conseguir combar aqui Agora eu esqueci disso Não dá para combar muito de Uma distância razoável Aqui já vai Sentir Muito bom O que faz esse aqui diferente dos outros No caso Os jogos unificam Com o mesmo Com a mesma movimentação Você pode unificar muitas coisas Tipo usando O ataque médio para cima Você pode Durante o combo Você pode Ir para próximo do personagem Do inimigo no caso Bem simples de mandar também O ataque especial Opa dei mole Vou ter que aprender bastante coisa aqui então Vou ter que aprender bastante coisa aqui então Olha isso aqui eu não sabia Vamos ler Tens ParaANG madre Como contextualita Eu só tenho que esperar que pegue né Que funcione Aí essa coisa vai chegar conexão de golpes aí. Vamos lá. Sempre fico com o segundo analógico aqui, tentando movimentar a câmera, mas não funciona. Não tem como movimentar a câmera aqui não. Então, modo arcade. Iniciar. Eu não sei se eu tinha comprado DLC, ou se eu desbloquei esse aqui depois que eu zerar o game. Enfim, depois eu vejo isso. Vamos então divertir. Personagem bom para poder mandar combos aqui. Acho que esse jogo, ele em 2.5K, ele fica menos pixelado, no caso com menos serrilhado. Tem um pouco assim, não é tanto que vai te incomodar, mas acho que uma resolução maior ia te... você ia ver mais nitidez nos traços. Mas enfim, vamos lá. Não sei nem que dificuldade ter essa jogação. Boa, galera. Boa, galera. Ah, já? Ah, vamos entrar. Tem como você conectar com os seus parceiros aqui né Então tipo assim, não é como no Marvel vs Capcom por exemplo, você lá só pode, o Niki ta com um de cada vez Aqui não, aqui tu vai, já vai juntando ai segundo o teu que ele O bagunça Que o É isso ai, bom depois eu vou me aperfeiçoar mais Vou trazer batalhas mais elaboradas para vocês Porque ai ficou um negócio mais bonito, mas foi só para demonstrar o jogo mesmo E como é que ele ta em relação a combos e tal E a personagem e gráfico, enfim O jogo no todo né, no geral É isso ai galera, então espero que vocês curtam E compartilhem com os amigos, valeu Fui Tchau 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 Tchau